Como é que foi o primeiro encontro de vocês? Péssimo. Eu vi o pai dela primeiro. Péssimo. Eu não gosto nem de lembrar desse dia. Foi o pior dia da minha vida. Por quê? Meu, é a sensação surreal. Deu tudo errado? Não, não deu tudo errado, mas eu fiquei com muita vergonha dele. Quando você chegou lá, você deu de cara com o pai dela? Não, porque o pai dela desceu do carro primeiro e veio na minha direção. Ah, meu pai. Daí em seguida a mãe dela. E os dois não são pequenininhos que nem ela? Não, não, os dois são altos. Meu Deus. Daí por último, daí veio ela. Só que daí eu tive que passar pelo pai, tive que passar pela mãe, pra daí chegar nela, né? E aí eu nem olhava na cara dele. De vergonha? De vergonha. Naquele dia, ela ficou o dia inteiro sem olhar pra mim. Ela me olhava assim, ó. É, tipo, olhava de canto, sabe? Só que daí ela percebia que eu estava olhando, ela... Demorou quanto tempo pro primeiro beijo, depois desse dia? Não, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia, mas demorou. Ah! Mas demorou o dia. Ah! Foi, então... Aí beijei e negociei, né, Rodrigo? Daí eu falei... Gostei! Então, peraí, 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 peraí. Isso é maravilhoso. Então, quer dizer, o encontro que começou como um desastre com o seu pai vindo da direção dele, a sua mãe... Não, mas então... Você não olhava na cara dele e aí, no mesmo dia, você já beijou. Só beijou, Rodrigo. Só beijante. Sim, claro. Só beijante. Porque eu era um cara de família, tá? E eu também, né? Por favor. Claro. E depois de quanto tempo que vocês casaram? Então, daí a gente namorou à distância por quatro anos. Quatro anos namorando à distância? À distância. Ela lá e eu cá. Daí que a gente casou. Dá uma olhada no casamento desses dois. Foi muito legal. E no final, eles fizeram uma dança. Dançou todo mundo. Foi incrível, né? Foi. Agora, em casa, sim, eu vi que você protege ela bastante. Mas quem é que manda em casa? É claro que é ela, né? É você? É óbvio, né? É claro que é ela. Por que você que manda? Claro, não é. Porque mulher sempre dá a palavra final. Tá certo. Mas não, mas é... Não, agora falando sério, eu acho que em casa é super de boa, assim, tipo... É como um consenso. Não, em casa a gente divide outras tarefas. O quintal a gente lava junto. Eu e a. A louça eu lavo. Você que lava a louça? Eu que lavo a louça. A comida sou eu que faço. A roupa é ela que lava. Tá. Pra estender no varal, é eu que estendo. Pra tirar do varal, é eu que estendo. É bem dividido. É você que tira. É tudo divididinho as tarefas de cada um. Pra dobrar a roupa, sou eu que dobro. Pra guardar na gaveta, sou eu que guardo. Nossa, ele faz tudo, então. É tipo assim, né? Eu, por isso que eu amo. Você é o dono de casa. Ele é o dono de casa. Eu sou moderno. Eu sou moderno. É isso. Você tá vendo por que eu amo? Por que eu não largo por aqui, entendeu? E tem que ser memo. E tem que ser memo, tá certo. Você acha que eu vou encontrar um desse? Um outro? Imagina, gente. Não, ainda mais desse tamanhinho, assim, ó. Ainda mais portátil, assim. Tá doido? Porra. Põe em qualquer lugar? Cabe em qualquer lugar, porra? Exatamente, viu? A gente precisa de muito espaço pra ver. Eu tava vendo a casa de vocês e vocês estão com um problema muito sério. Ah, é? Porque na casa funciona aquela salinha de estética onde ela trabalha. Aquela casa é alugada. Que acabou de vender. E essa casa vendeu e vocês vão ser obrigados a sair dessa casa. Sim. Só que saindo dessa casa, vocês não tem pra onde ir, porque a casinha de vocês, que vocês têm, ela não tá adaptada, né? Sim. Ela tá crua, né? Ela não tá... Crua, é. Tem umas coisas pra fazer ainda. O que vocês vão fazer, de verdade? Vocês... Hoje vocês não têm um lugar pra ir, então. Não. Na boa, hoje, pra falar a verdade, não. 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 E um dos sonhos de vocês é terminar essa casa? É terminar essa casa. É adaptar essa casa pro tamanho de vocês? Sim. Eu posso fazer um convite pra vocês? Eu não sei se vocês vão aceitar. Será... Será que vocês podem me levar até essa casa? Pra eu poder mostrar pras pessoas o que que... Como é que vocês estão vivendo hoje? O que que vocês estão precisando? Porque quem vê, assim, a alegria de vocês, né? É, não sabe as perrenguas de paz. E não sabe, é, não sabe a situação que vocês estão passando. Porque é super interessante a gente mostrar pras pessoas o amor de vocês. Como é que vocês conseguem me ver nesse mundão gigante, né? Com 90 centímetros. Eu só acho uma coisa. O quê? Você deveria ir no carro com o Paulinho pra você ver ele dirigindo. Ah, é? Você tá com o seu carro aí? Então, pronto. Então, é o seguinte. Eu quero ir com vocês dois. Vocês me lembram? Vocês dois? Sim. Então, vamos nós três agora. Paulinho gigante dirigindo. Nós vamos lá. E aí, vamos chegar na casa. E lá, eu vou contar pra vocês o que que eu vou fazer com vocês. Um convite pra vocês dois. Tá bom? Coração já sai pela boca depois dessa. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.